Vamos falar do telespectador um pouquinho aqui, para dar uma segunda-feira pesada. Por isso que eu falo, mando a sua mensagem, para ajudar a gente a respirar um pouco. O DDD é o 33, você sabe, né? O número é 9, 911-1443. E a sua mensagem aparece onde é? Ali, ó. Oi, Nico, boa tarde, boa tarde. Aqui é Ana Paula de Teoflotone. Teoflotone, eu amo Teoflotone. Nico, você anota, nosso Deus. Almoço, mil, dez mil, cem mil, um milhão, dez milhões, cem milhões, um bilhão, um trilhão. É, eu sou aquele mesmo. É, você é demais, Nico. Com o melhor jornal da hora do almoço, parabéns para você e toda a equipe. Sou sua fã. Ô Ana Paula, quando eu for Teoflotone, eu vou te dar um trilhão de abraços. É, ué, você vai ver. Próxima! Ô Nico, manda um abração para o meu filho Henrique. Henrique, em nome do meu neto, olha lá, ó. Seu fã? O outro também é meu fã. Ficou comigo lá, domingo, sabe, para domingo lá. Todo concentrado assistindo o seu jornal na hora do almoço, Sérgio. Tá em Joanita. Não, é a Joanita em Jaguaraçu, Minas Gerais. Olha lá, Lamonia, parou até de comer, ó. Olha lá, ele com a mãozinha cruzada, ó. E tá assim, espia. Será que eu vou crescer e ficar bobo? Igual esse ser humano que fica fazendo essas bagunças. Vai não, meu filho. Você vai crescer e vai ser uma pessoa boa que nem eu mesmo. Tamo junto. Um beijo para ele aí, Joanita. Um beijo para o Henrique. Boa, tá? Que isso? O que vai ser essa aqui, hein? Olha o Lacoste. Olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Sexta fui fazer uma caminhada no Lagoa do Pérola e me deparei com esse jacaré tomando sol. E quis compartilhar com vocês. É. Seu jornalismo é trimil. Parabéns a você e toda a equipe. Sou o Sara do Bairro Nova Vila Bretas, residencial Valadares. Ô, Sara, um beijo para você. Um grande abraço e parabéns. A ela aí, ó. Vizinho da Camila Oriol e do Héctor. É. País também mora lá, né? Aí, Gustavo País. Você não vai lá brincar com ele, País? Chega lá da sacada assim e fala, ó, jacaré, põe seu braço. Hã? Pode dar carinho, isso aí não faz nada, não. Você é um jacaré domesticado, rapaz? Ah, eu que quero a distância dele. Próxima. Boa tarde, amigo Nico e todos do PG. Passando aqui para parabéns à minha tia Lúcia, que ontem completou mais um ano de vida. Felicidades de tia e tudo de bom. Então, sempre e sinta abraçada por todos nós. Na foto, eu, tia Lúcia e o filhão Lúcio do bairro de Lourdes. Abraço a todos do BG. Meu amigo Hugo. Tô sempre encontrando com ele ali na padaria. Aí é da família querida. Homem, é ponte aérea. Vai em Estados Unidos aqui, Estados Unidos, Portugal. É, esse é fera. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Fabrício de Toflatone. Manda um abraço para o meu filho Luiz Gustavo. Estamos ligadinhos no programa. Luiz Gustavo, beijo para você. A mamãe Fabrício aí, ó. De olho em você. Que conversa é essa que eu tô aparecendo ali? Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Ronaldo, do bairro Bela Vista, em Timóteo. Você parece comigo, hein? Então você é bonita, hein? Ô, Ronaldo, você é bem bonita, hein? Será que esse Ronaldo tá querendo apresentar aqui também, Jarão? Hã? E ele vestiu a mesma roupa, Jarão, para fazer a foto? Hã? É, será que ele não apareceu aqui e pegou o emprestado externo, não? Ô, Ronaldo, eu tô bem de saúde, tá? É, você não é mais um que tá querendo, né? Ó, ó. É, já tem demais aqui, hein, nos arredores. Você parece comigo, hein? Um abraço para você e sua equipe. Seu programa é novo, tá? Mil! Valeu pela resenha, Ronaldo. Parece comigo mesmo, hein, Jarão? Hã? Ele é bonito, né? Ele é bonito. Mas parece comigo, não é bonito? Hã? Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Sou de Patinga. Meu nome é Maria da Penha. Estou ligadinho no BG Maria da Penha. Beijo pra você. Tamo junto. Viva a Ipatinga. Boa tarde, Nico. Minha filha, a Eloísa, tá te mandando um abraço e outro pra toda a equipe. Ó, a gente agradece. Aí, Taizinha. Ela disse que gosta muito do seu programa. Ô, Eloísa, continue gostando, não me abandono. Bate palma pra ela, né? Porque o Gabigol não coloca palma lá. Aí, ó. Aí, Taizinha. Um beijo pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Emerson de Patinga. Eu e meu bebê Isaac. Estamos ligadinhos em você. Seu programa é nota mil. Faz aquela dancinha aí. Qual dancinha? Qual dancinha? Desenrola. Bate. Fiz. Hein? Aí sim. Eu vou dançar só dia de sexta que eles mandaram aqui, viu, ô Emerson? É, eu não posso dançar todo dia, não. Se não, vulgarize, né? Também, né, Jarão? Tem que dar uma valorizada. Daqui a pouco tem mais mensagem. 9, 9, 11, 14, 43.